Nós cria, eles copia E aí, Guifa que insano, toca mais uma nas pistas E aí, Alemarque, meu xará Diretamente, Restores Lovefuck Eu me auto má consciente No toque do jet Eu vou pra Guarujá Botar meu jet ski na carretinha E na prainha Tem várias renovinhas Chegando na ilha vizinha Deus sabe nessa miga lá da gringa Mais tarde vai ter festinha clandestina Chama a rapaziada É festa na praia E o DJ Alemarque vai convocar as cavalas Revoada na água amada Vai tomar banho de uísque Na piscina cheia de bala Junto com as quebradas Chama a rapaziada É festa na praia E o DJ Alemarque vai convocar as cavalas Revoada na água amada Vai tomar banho de uísque Na piscina cheia de bala Junto com as quebradas Junto com as quebradas Alemarque no beat Só Pestrada Diretamente é Restores Lovefuck Eu me auto má consciente No toque do jet Eu vou pra Guarujá Botar meu jet ski na carretinha E na prainha Tem várias renovinhas Quebradas Quebradas Chegando na ilha vizinha Deus sabe nessa miga lá da gringa Mais tarde vai ter festinha clandestina Chama a rapaziada É festa na praia E o DJ Alemarque vai convocar as cavalas Revoada na água amada Vai tomar banho de uísque Na piscina cheia de bala Junto com as quebradas Chama rapaziada É festa na praia E o DJ Alemarque vai convocar as cavalas Revoada na água amada Vai tomar banho de uísque Na piscina cheia de bala Junto com as quebradas Junto com as quebradas Alemarque no beat Só Pestrada E ae Iguim Funk Insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma